E aí, pessoal? Meu nome é Thales Rodrigues, professor de Física da equipe Bioexplica e do canal Chamo Físico. Mais um vídeo de Dica Enem. Hoje nós vamos falar da equação fundamental de onda, famoso V igual a λf. Aparece muito no Enem, espero que goste. Antes de começar essa aula, eu gostaria de convidar você a conhecer a plataforma Bioexplica. Lá você vai encontrar cadastro gratuito, aulas exclusivas e materiais para você baixar. Eu vou deixar um card para você clicar aqui em cima e o link aqui embaixo na descrição. E também, galera, não esquece de seguir o canal e o nosso Instagram. Boa aula para você! Deixa que a gente explica! Bom, nós já discutimos aqui em outro vídeo que uma onda é uma perturbação que se propaga transportando energia, mas sem transportar matéria. Agora nós vamos ver quais são as grandezas associadas e aprender a fazer uma continha que é bem clássica nos vestibulares. A brincadeira começa assim, ó. Imagina que eu tenho aqui, sei lá, uma onda na corda. Uma pessoa está balançando aqui assim, ó. Imagina que a mãozinha dela está ali, tá? Deixa eu desenhar a mãozinha dela aqui, ó. Bem mais ou menos aqui assim, ó. Enfim, então ela está ali balançando a mãozinha dela. Aquilo é a mãozinha, tá? Então ela está ali balançando a mãozinha dela. E aí quando ela balança a mãozinha aqui, ela produz uma onda que se propaga para a direita, por exemplo, com uma certa velocidade. Legal? Você já sabe que essa onda, por exemplo, lembrando, é uma onda mecânica e transversal, né? Enquanto ela vai, cada ponto da corda sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Massa! Quais são as grandezas associadas às ondas? A primeira grandeza associada à onda é a frequência. A frequência é o número de oscilações que ela dá por segundo. E quem determina isso é a mão da pessoa. A mão da pessoa pode balançar em baixa frequência ou em alta frequência. Frequência é dada em hertz. Se eu falo, por exemplo, que a fonte é de 10 hertz, significa dizer que ela dá 10 oscilações por segundo. Então a primeira grandeza associada às ondas é a frequência que está associada à fonte. É só se lembrar, F frequência, F fonte, quem determina é isso daí, beleza? Outra grandeza associada é a seguinte. Quando essa pessoa balança a mãozinha ali, ela acaba balançando essa mão e deslocando cada ponto da corda um certo tanto para cima e para baixo. Esse tanto que ela desloca a gente chama de amplitude. Então a amplitude é isso daqui. A amplitude é o tanto que eu jogo para cima e para baixo essa minha corda. Então pediu para medir amplitude, é só você medir esse espaçamento aqui. É do extremo dela até o meio dela. Detalhe, esse extremo mais alto aqui recebe o nome de crista e o extremo mais baixo recebe o nome de vale. São dois nomes que aparecem aqui no estudo de ondas transversais. E temos uma outra grandeza que é o chamado comprimento de onda. O comprimento de onda representa o tamanho de uma oscilação completa. É a distância percorrida pela onda durante uma oscilação completa. Na figura, o comprimento de onda seria esse espaçamento aqui. Se eu pego, por exemplo, do topo da oscilação, o que é uma oscilação completa? Você sabe, vai lá embaixo e volta. Então a distância percorrida pela onda em uma oscilação completa está aqui. A gente representa o comprimento de onda pela letra grega λ. Bom, também podemos medir o comprimento de onda que sim, olha lá. O comprimento de onda pode ser medido como sendo de um vale até o outro vale, porque é o tamanho de uma oscilação completa. Então tem gente que gosta de decorar, né? O comprimento de onda é de crista a crista ou de vale a vale. É o tamanho de uma oscilação completa dado em metros, tudo bem? Bom, beleza. É possível calcular a velocidade de uma onda com essas informações. Essa é a chamada equação fundamental. Não vou demonstrar aqui porque esse é um vídeo bem curtinho, mas a equação fundamental é escrita na seguinte forma. V igual a λf. A velocidade com que uma onda se propaga é igual ao produto entre o comprimento de onda dela e a frequência, beleza? V igual a λf. Se você tiver com a frequência em hertz, colocou o comprimento de onda em metro, hertz, lembrando, é oscilações por segundo, né? Então sairia em metros por segundo, tá? Se colocar o comprimento de onda em centímetro, aí sairia em centímetros por segundo e assim por diante. Agora, dois detalhes aqui são importantes. O primeiro você já sabe. A frequência depende da fonte. Se você quiser mexer na frequência de uma onda, você tem que mexer na fonte. Depois que uma onda é produzida, a frequência dela não se altera mais. É a identidade dela. Então, quando você está produzindo a onda, você determina o ritmo com que ela vai se propagar. Já a velocidade de propagação depende do meio em que a onda está se propagando. Então, a velocidade depende do meio de propagação. É importante você tenha clareza nisso. Por exemplo, vou te dar duas situações aqui para você entender isso. Imagine que você pegue, por exemplo, essa corda que você estava balançando em um certo ritmo, e aí você começa a balançar mais rápido. Se você começa a balançar mais rápido, será que a onda vai se propagar mais rapidamente? Muitos alunos pensam que balançar mais rápido faz a onda ir mais rápido. Mas calma lá, a velocidade não depende do meio? E o meio não continua o mesmo? Não é a mesma corda? Você não trocou por uma corda fina, ou sei lá, uma corda grossa? Não, você não trocou a corda. Então, na verdade, você não mexeu no meio. A velocidade com que a onda vai não muda. Tales, mas não é possível, não vai mudar nada? Vai. Quando você balança mais rápido, você aumenta a frequência. E observe, ao aumentar a frequência, mantendo a velocidade, o comprimento de onda tem que diminuir. A onda fica mais apertadinha. Você consegue visualizar isso? Quando você balança ela mais rápido, é esperado que ela fique mais apertadinha. Mais oscilações por segundo acaba apertando a onda. Tudo bem? Agora, tem uma outra situação. Imagine, por exemplo, sei lá, a luz vermelha que está vindo do ar e vai passar para a água. Se luz vermelha passa do ar para a água, a frequência dela não muda, porque a fonte já determinou que ela era luz vermelha. Tanto é que quando ela passa para a água, ela continua vermelha. Então, nesse caso, a frequência não mudou, porque não mudou a fonte. Mas a velocidade muda, porque mudamos o meio. Ela estava vindo no ar e vai passar para a água. No caso da luz, ao passar para a água, a velocidade dela diminui. E aí o efeito seria o seguinte, olha só. A frequência não é alterada, mas como a velocidade diminui, o comprimento de onda acaba diminuindo também. Então é importante que você saiba analisar essa é uma situação que a velocidade muda, essa é uma situação que a frequência muda, mas observe que o comprimento de onda acaba se ajustando, né? Quando a velocidade muda, ele muda também. Quando a frequência muda, ele muda também. Ele é o cara que ajusta a equação para que a equação se torne verdadeira. Se você quer saber mais sobre a equação fundamental, eu tenho um vídeo completo lá na plataforma Bio Explica. Aproveite também para conhecer o meu canal no YouTube, youtube.com.br Chamo Físico. Lá você encontra diversos vídeos de ondas também. Me siga nas redes sociais no arroba Chamo Físico. Espero que tenha gostado, foi um prazer e até o próximo vídeo. Para você ficar por dentro de tudo o que rola no canal, clica no meu rosto aqui ao lado e se inscreva. Não esqueça também de conhecer o professor e outras aulas dele. Agora, se você deseja baixar material mais aula completa, é só conhecer o curso Bio Explica aqui ao lado. Quer um conselho? Na próxima aula, deixa que a gente te explica.